Aí vai entrar agora minha linda Tatiana chegou o jornal agito, tá falando ela chegou sexóloga Tudo bem com você? Tudo Maravilha, é um prazerzão você aqui com a gente bater esse papo Bem, eu quero falar um pouco de você não precisa muito porque todo mundo te conhece Tati, para os íntimos a Tati, hoje vamos conversar sobre sexo na pandemia como é que está essa loucura, como é que está a cabeça de todo mundo Bem, eu não sabia você é de Santiago do Chile você é chilena que legal e morou em Miami foi criada nos Estados Unidos vim morar no Brasil já com quase 15 anos Oi, então fala fluente inglês e espanhol as duas lindas que bom, que bom Santiago, Chile é um lugar lindo que eu quero ainda conhecer com o meu marido então ela é psicóloga educadora sexual de formação com 24 anos de carreira meu Deus do céu é bastante coisa ela exerceu psicologia no hospital da Santa Casa de Misericórdia onde o foco era sexualidade da mulher na menopausa com câncer de mama muito interessante isso né, Tati posso te chamar de Tati sim, claro tem uma coisa aqui deixa tem uma coisa aqui me atrapalhando eu não estou vendo bem uma coisa aqui é também deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui peraí não nada de cancelar não tem uma coisa tá bom tem umas coisas aqui que teu rosto tá meio não tá totalmente na tela mas tudo bem tudo bem então aí você o seu pra mim também aparece daqui pra baixo ai que engraçado mas então você trabalhou na Santa Casa de Misericórdia né sim que interessante isso né onde o seu foco era as mulheres na menopausa você pode falar um pouquinho disso pra gente foi tudo muito por acaso assim eu comecei eu tive dois estágios na Santa Casa uma era na clínica médica masculina na psicossomática do doutor Abrão Einstein e a outra foi no na ginecologia que é do Alquinda Soares né a enfermaria do Alquinda Soares e aí ele tinha um serviço de psicoterapia breve e aí a gente começou esse atendimento em relação à sexualidade dessas mulheres assim primeiro era o lado mas aí fui fundando pra essa coisa da sexualidade então é que nessa época mesmo eu cheguei a apresentar um trabalho em Curitiba sobre isso e assim era uma coisa bem nova digamos assim mesmo foi nos anos 2000 e sei lá 2, 3 enfim e aí isso na verdade eu comecei a pensar assim se essa mulher chegasse pra mim sexualmente resolvida isso ia beneficiar muito né o tratamento a recuperação a relação íntima tudo o que se passa durante a doença né então eu sentia necessidade realmente de abrir a prática pra todas as pessoas hoje por exemplo eu tenho uma parceria lá na Fundação do Câncer do Rio onde tem vídeos meus falando sobre sexualidade como terapêutica em todos como ferramenta terapêutica em todos os tipos de câncer então quando a sexualidade a Organização Mundial da Saúde coloca a sexualidade em quarto lugar mais importante pra você ter um verdadeiro bem-estar então não adianta também você tá comendo super bem se exercitando super bem se você não tá com a sua sexualidade em xeque então eu comecei a observar que realmente a falta de informação a falta de educação das pessoas independente de gênero ou religião ou até classe social era tão ruim assim tão tão grave essa lacuna que havia que eu precisei expandir pra geral aí foi o momento que eu fui a escrever meu livro e a coisa andou por esse lado é não porque esse tema da sexualidade essa coisa da menopausa é uma coisa que afeta a maioria das mulheres as mulheres pensam que entrei na menopausa acabou o sexo não é por aí na verdade assim nessa coisa do menopausa pra mim foi fundamental minha passagem na Santa Casa especialmente lidando com mulheres com menopausa climatério porque logo de cara na minha carreira eu entendi a importância dos hormônios então assim entendi duas coisas primeiro a importância do hormônio e segundo a falta de estudo científico e realmente esclarecimento do próprio campo médico em relação aos hormônios em si e como eles afetam a sexualidade da mulher então foram duas coisas que de cara eu entendi e isso foi super importante que pude me dar um olhar assim sobre a mulher e o homem também porque tem a andropausa mas é porque a menopausa é uma violência a mulher entendeu nós não fomos feitas pra durarmos até os 50 anos de idade então o que que acontece há uma 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 abandona ali de de né um assim é 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 descarga hormonal muito significante meio que de noite por dia meio que coronavírus sabe assim uma coisa e aí isso vai trazer inúmeras consequências que vai trazer é uma qualidade de vida tão 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 é é brutamente danificada que nem o campo mas é bizarro porque o campo médico também não dá esse valor todo entendeu então assim as mulheres verdadeiramente sofrem 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 seja de enxaqueca seja de 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 suores sofrem com dores sofrem com ressacamento sofrem com atrofiamento sofrem com um milhão de coisas ainda por cima falta de memória dores de várias coisas estão acontecendo e parece que ela não tem a resposta que ela realmente precisa isso é por ignorância até do campo médico então assim hoje eu sou muito fã de eu tenho uma mulher que chama Susan Summers uma atriz você deve conhecer lembra do Trees Company aquela coisa que como era o nome aqui no Brasil ela fazia meio a loura burra sabe ela foi uma pessoa que foi atrás de o que que é informação é poder então assim esse é meu corpo o que que eu posso fazer pra que ele volta a ter uma saúde porque assim não só vai afetar a falta a menopausa vai afetar a sua sexualidade como todos os aspectos da sua vida então assim ela foi atrás dessa informação o que que se sabe hoje digamos é muito a reposição hormonal e aí é a reposição sintética o que que você acha da reposição hormonal o que que você acha então tem duas formas né de a gente falar de hormônio um é sintéticos hormônios sintéticos que o que que significa todo mundo one size fits all todo mundo a mesma coisa entendeu é verdade você é esse e esse e tem as bioenergéticas que foi justamente a Susan Summers que saiu atrás dessa história e foi descobrindo no Brasil a gente não tem as bioenergéticas assim paft por conta de uma questão de laboratório né o laboratório que tem os domínios e eles querem continuar com sintéticos mas os médicos conseguem aí dar uma driblada através da farmácia de manipulação o que é extremamente importante é acontecer acontece que aí Jussara você vai entender a minha verdadeira raiva porque que que acontece se você não é foda porque você você meio que ferra com a vida de uma pessoa por um sei lá não sei se é uma falta de informação se eu gostei porque isso é uma falta de informação acredito a falta de informação de um médico que ferra né então é verdade você vai para o ginecologista aí ele vai te dizer ah toma isso não vai dar valor não estou falando todo gente pelo amor de Deus óbvio que não a minha indicação sempre é ir para o endófono por aí de repente você ainda tem alguma sorte de ele te oferecer os bioenergéticos ou você se informar mesmo você pegar tem muita informação e informação é poder entendeu entrar no Google em sites confiáveis é entender porque é muito difícil de entender e a verdade é o seguinte nem os médicos entendem então se você senta lá e sabe do que você está falando entendeu a conversa vai ser complicada não vai fluir né então assim é melhor você já ir ah Dr. Globo é uma merda nesse caso não é nesse caso você tem que entender o que é estrogênio o que é progesterona o que é testosterona o que que porque nós já falamos ah não eu devo estar com a testosterona abaixo com o libido baixo não é boa aí é toda uma química ali mas também não é que você precisa sair escolarizado disso mas você tem que entender ter alguma noção saber mais ou menos o que você quer pra poder captar ali as informações né e poder e poder experimentar é outra coisa é tipo antidepressivo gente quando você toma um antidepressivo raramente o primeiro é aquele que você vai tchum então tem o primeiro aí não dá certo aí tem que fazer o desmame aí tem que conversar com o outro tem que ter paciência porque cada organismo é um organismo então assim as bioenergéticas elas são dosadas como elas não são one size fits all ou seja todo mundo é a mesma coisa se a Jussara precisa de 0,3 de testosterona e eu preciso de 0,2 vai vir uma forma pra mim e uma forma pra ela então assim vai é mais isso pode haver erro pode acontecer isso tá corrigido com isso então você pode precisar de ajustar a questão é sabe qual é o problema Jussara que as mulheres chegam num ponto tão de que quando chega num ponto que finalmente te dá atenção e você consegue você tá num desespero tamanho que você não então não deixa a situação chegar até ali eu sou uma pessoa a favor de provocar a minha mãe foi uma pessoa que fez isso e eu sou a favor de colocar seja chip seja enfim alguma coisa tipo na pré-menop eu vou fazer 47 daqui a pouco quando começar a falhar a minha menstruação amor eu já entro eu não vou eu uso manipulado um cremezinho depois de anos de sofrer pra caramba eu acertei num creme manipulado que é uma maravilha pra mim entendeu e lubrifica bem e te dá o libido enfim é muito bom mas sabe o que é Jussara que é importante olha só você falando desse creme é importante as mulheres saberem que não é só na menopausa que a gente pode ter pastas de algum hormônio por exemplo eu tive uma cliente que aí chegou teve um filho tava demorando não via libido ela foi pegou um creme também no caso dela foram oito meses usou por oito meses pronto acabou entendeu mas em vez dela começar a se desesperar entrar em crise com o marido quem sabe até se separar porque a gente sabe quando a atividade se só começa a ter um problema né então quem sabe até se separar entendeu e provocar toda uma situação porque ela não levantou por uma questão de que não se fala disso entendeu quantos blogs você vê de meninas grávidas e tudo falando sobre a falta de libido depois da gravidez entendeu então é complicado é verdade tem muita gente dando alô alô Tati alô Tati oi 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 meu Deus era muita comida era muito sanduíche cada coisa não é mentira cara esse cu que eu estava comendo agora é orgânico é maravilhoso gente isso eu não sou uma doutora natureba amei eu vi ontem você colocou me deu água na boca aquele hambúrguer ai meu Deus do céu que coisa é eu quero eu quero mas então Tati então eu deixo eu tenho umas perguntas aqui que algumas pessoas me fizeram no inbox quais são as maiores dúvidas dos casais em relação ao sexo porque é tão difícil chegar ao orgasmo durante a penetração sim isso é uma boa uma boa é uma boa eu só fui conhecer meu corpo aos 30 anos de idade mas a sexualidade muda na verdade é isso o que a gente o prazer que tipo é aquilo eu fui atrás procurando respostas sexuais porque eu não entendia com 20 anos eu olhava aqueles filmes aqueles vocês atores se beijando e parecia uma coisa incrível a roupa caindo lentamente a gente olhava e falava oi isso não acontece comigo aonde está essa sensação toda então você começa ou se não é aquele orgasmo não vou dizer infantil mas quase como se fosse aquela coisa de gratificação imediata então o sexo vai mudando ao longo dos anos com 30 anos você se conhecer sexualmente eu vou te dizer uma coisa que em 2020 você está adiantada porque hoje a maioria das mulheres ainda não se conhecem mas por que que eu conheci foi o meu primeiro orgasmo é porque eu descobri que o meu orgasmo era clitoriano 80% das mulheres 80% das mulheres você fala isso no teu livro bem a Tati tem um livro maravilhoso vem transar vem transar comigo que você também fez uma peça vem transar com a gente olha aqui olha ela tem tudo é só entrar no facebook depois a gente vai falar também sobre isso vamos ficar falando o tempo inteiro no facebook ela tem as vendas dos produtos tem cada coisa gente se vocês entrarem lá tem coisas maravilhosas o livro esse livro toda mulher tem que ler esse livro gente eu li já li duas vezes vez em quando eu vou lá eu quero aprender alguma coisa eu quero falar alguma coisa sobre a filma eu vou lá e dou uma olhada é o manual é o manual é o manual tem uma pessoa que falou assim vamos falar sobre sexo estamos falando sobre sexo meu filho mas então e fetiche o que você acha do fetiche não assim gente pra começo de conversa tudo nessa vida é normal sexualmente é uma outra pergunta de uma pessoa o que não seria normal o que não seria normal é criança animal e morto que são as três questões que não podem ter consentimento entendeu no resto se tá todo mundo consentindo tá valendo então pra começo de conversa não tem essa coisa de normal no normal a gente tem que tirar o julgamento a lei e também o auto julgamento do jogo a questão de fantasia qual é a diferença entre fantasias e fetiches né porque fantasia é uma coisa você pode ter uma fantasia de ah sei lá se vestir de garota de programa sair na rua aí seu marido passar e ele ser o cliente whatever pode ser uma fantasia beleza uma coisa que você quer experimentar ok ou homenagem atual ou ir no clube swing né outra coisa é um fetiche um fetiche é um objeto de fixação um fetiche é alguma coisa que em algum momento da sua vida você viu você fixou e te traz aquela sensação de prazer então digamos assim se você tem fetiche em pé né e em pé é um fetiche light a tua mulher não tem problema de você pegar no pé lamber o pé enfim beijar o pé não tem problema então beleza você pode viver esse fetiche com ela porque ela não tem agora se você tem o fetiche sei lá de spanking de que você quer dar umas palmadas quer ser o 50 atores de cinza e ela não sei o que lá e não for o lance dela e aí porque o problema é a diferença entre fetiche e fantasia é que você precisa desse estímulo pra você chegar a ter prazer então assim sem esse estímulo o que que acontece você pode ter um relacionamento com uma pessoa que não gosta do que você gosta pode eu não teria sinceramente se isso é uma coisa que pra mim é infalível amor eu procuro minha turma na internet porque olha o que tem de grupo de fetichento aqui é gigante entendeu mas se você ama essa pessoa tá com essa pessoa você pode ter algumas representações entendeu que possam você pode nós somos seres condicionáveis então a gente pode treinar nosso cérebro de sei lá se você gosta de um spanking você olhar o seu cinto que você deixa não sei aonde isso te remeter a isso e a coisa acontecer a partir dali tem pessoas que conseguem fazer outras e outras não vai realmente depender do grau do seu fetiche do seu fetiche tá certo deixa eu te fazer tem mais uma pergunta aqui bem os produtos me fala dos seus produtos os produtos que estão à venda no seu site fala aí pra gente do livro então também é uma pergunta é uma pergunta que de uma pessoa que me escreveu no inbox perguntando isso pra você falar dos seus produtos e onde é que tá a venda onde é que encontra então o meu livro que é pela editora Roco a editora Roco tá em mais lençóis agora por conta da pandemia um pouco quer dizer já tava por causa do Harry Potter um pouco né e aí um pouco antes da da pandemia tinha acabado fisicamente nas livrarias na Saraiva e tudo mas tem a versão digital que hoje em dia é tão bom quanto e como é legal o livro a Jussara já leu duas vezes e acho que ela pode falar que tem muito negócio de desenho também então ensina então e aí lá no meu Instagram na minha bio tem o link da minha da minha loja que é www.tatepresser.com.br e lá tem os produtos da minha linha então tipo tem essas bolinhas de pompoar que vibram ó é da minha linha tem a minha foto e do niso ó tem essas coisas lubrificantes mas é uma loja multimarcas onde tem vários produtos inclusive quem colocar o cupom vibra comigo ganha 10% de desconto então vamos colocar o cupom aí Debra Estéreton você que gosta Debra olha aí vamos botar tem um cupom de 10% de desconto né me diga uma coisa e como foi essa peça você a peça vem transar com a gente é você tirou alguma coisa do livro como foi isso é o livro é o livro a peça na verdade é assim várias coisas que eu ensino no livro é eu e o niso na verdade não é uma peça é um show de stand-up e aí a gente bota uma vulva gigante na tela e fala de todas as partes ensina anatomicamente o que é a vulva o que é o pênis enfim fala milhões de lições digamos mas de forma cômica né então assim eu sacaneando o niso o niso me sacaneando que é um pouquinho o tom também do livro então eu falo algumas pontuações da minha vida porque eu acho que esse poder de primeiro que tem que ter o humor pra você lidar com o sexo porque é um tapa na cara você falar pro outro que ele não sabe transar né então pra começo de conversa tem que ter o humor e segundo eu acho que que você você trazendo o humor assim você traz uma leveza a pessoa fica mais sabe mais tranquilo pra receber essa informação então eu tentei ah essa coisa da identificação eu acho que é importante a pessoa olhar e falar nossa aconteceu com ela ah então tá tudo bem entendeu porque assim não quero ser aquela dizendo cagando um monte de regra aqui não eu também passei eu também fui enfim é muito legal aí vocês ficaram de Rio São Paulo fez São Paulo também ou só Rio a gente ficou Shopping da Gábia ficou nove meses lá no Vanute e fez Bibi Ferreira ficou uns seis meses aqui ano passado que bom né pode também viajar com isso aí agora passando essa pandemia é um stand-up bom pra você viajar fácil né de levar pro estado aqui o que a pessoa deve fazer para a vida sexual não cair na monotonia com o parceiro é aquela coisa nós somos seres condicionáveis né então assim o grande inimigo da rotina sexual é que o seu cérebro prevê o que vai acontecer ele sabe o que vai acontecer entendeu então assim você tem que trazer a novidade você tem que trazer o fator surpresa porque isso vai fazer com que você engane seu cérebro e ele fala opa o que que tá acontecendo entendeu então assim é difícil você virar e falar mas peraí toda vez eu tenho que trazer uma novidade sim agora não esquecendo que somos seres condicionáveis é duas coisas primeiro essa novidade não tem que ser aquela novidade entendeu até porque a pessoa vai se veste assim se veste assado faz toda uma parafernália e aí faz uma vez na vida e outra na morte então pra começo de conversa não precisa fazer uma superprodução a novidade pode ser detalhes muito mais sutis que aliás vão provocar muito mais efeito entendeu então ângulos falar trazer a linguagem pra dentro do sexo mudar os ângulos do seu corpo enfim fazer mudanças mas toda vez aí você fala mas toda vez eu não vou lembrar claro que você vai lembrar que a partir do momento que você entende que você consegue enganar seu próprio cérebro é automático isso vai sendo condicionado até porque o ser humano não esqueça que nós somos animais o que a gente está atrás de gratificação imediata e essas pequenas mudanças na vida sexual na prática podem parecer muito bobas mas promovem uma mudança muito grande entendeu um ângulo sim um ângulo é verdade é verdade e você tem dado muita palestra agora agora tem que ser online né mas assim online eu ainda não eu estou trabalhando no meu curso virtual que eu vou estar lançando aí logo e então eu não tenho trabalho não tenho ainda feito muitas palestras online não mas consulta sim sempre ah sim na verdade meu consultório já tinha virado virtual antes da pandemia então para mim não teve muita adaptação em relação a isso é muito bom né esse negócio você falar com alguém né virtual contar os seus problemas eu tenho feito aqui também eu tenho feito isso até que as pessoas não gostam de pegar no carro é trânsito entendeu é verdade é verdade eu aprendi isso aqui quando a gente estava aqui no forte da pandemia eu conversava com meu médico né virtual achei bem legal achei bem interessante essa essa agora a pergunta de uma as pessoas estão menos conservadoras você acha agora atualmente em em 2020 não em relação a América Latina Brasil né assim com certeza não eu acho que existe menos conservadorismo na Europa nos Estados Unidos as pessoas entendem que a sexualidade é algo bem mais normal nesses lugares do que aqui no Brasil aqui no Brasil ainda é tratado como um extremo tabu eu estava na Band nesse programa até que saiu do ar né e aí eu estava ali e assim nossa paranoia de que se eu falasse primeiro que eu sei falar eu sei exatamente nesses programas de televisão que dá mas assim era um negócio que eu ficava até com medo e aí na época que o povo que estava eu deixava ela até falar a palavra sexo sexualidade e eu falava mais intimidade então assim é um pânico entendeu como se você estivesse falando sobre terrorismo é mais ou menos o mesmo nível de pânico então até a gente não ter uma normalização da sexualidade na sociedade isso vai produzir o que? produzir pessoas frustradas sexualmente e o que são pessoas frustradas sexualmente? não necessariamente são pessoas gays ou lesbos nada disso frustradas sexualmente frustradas por vários motivos e o que isso vai produzir? pessoas que vão encher o saco da vida dos outros porque não tem sabe o que interessa o que acontece entre quatro paredes do seu vizinho não é do seu interesse se as pessoas estão tão fixadas no que os outros estão fazendo entre quatro paredes é porque há frustração sexual a frustração sexual é fruto de um monte de gente mal amada enchendo o saco das pessoas entendeu? não dá é verdade é verdade então eu acho que não, mas hoje em dia também está um mimimi você não pode falar mais nada que as pessoas te rebate com sabe eu não sei eu acho que não sei às vezes eu tenho saudades dos anos eu vou dizer uma coisa eu tenho observado por exemplo esses casais brigando muito online você vê que as brigas estão mais com mais detalhes é tipo o fulano fala uma coisa depois o rebate depois o teu rebate depois o teu rebate isso casais namorados e eu e sabe o que me assusta em relação a isso? a gente bem sabe que as tendências de pessoas famosas acabam entrando para nossas vidas então assim essa coisa de estar vivendo ainda mais para a validação virtual no caso que é uma validação ainda mais louca do que a validação né assim do outro aqui do lado você está tentando uma validação sei lá para quem para que juiz para que enfim isso é complicado porque a partir do momento que começa a se esplanar lavagem de roupa suja entre casais e famílias e todo mundo dando opinião na internet isso vai complicar e tudo que os famosos fazem todo mundo segue então é o Edson está aqui falando hoje trocam a cama para ficar com o celular será será Edson eu acho que agora com essa pandemia é que tem uma a gente está forçado a ter um convívio mais intensificado assim mesmo que esteja trabalhando ou não trabalhando você está convivendo mais intensificadamente talvez você já está no celular o dia inteiro e aí chega na hora da cama você até quer largar o celular e acho que isso é um dos problemas é que você tem tempo para encarar o teu parceiro de frente sem celular sem jantarzinho sem night sem shopping sem distração então quantos casais se conhecem ou querem até se conhecer o suficiente para para se encararem né então isso olha em um aham pô há dois assim tipo em março saiu uma pesquisa que aumentou o pedido de divórcio em 43% isso em março então assim que a pandemia está tendo e vai ter ainda muitos efeitos vai é então em vez dos casais agora se juntarem né ser feliz porque tem mais tempo que estão em casa estão se estão se dando trocando mas deixa eu te falar uma outra pergunta do Silvinho meu amigo o público LGBT te procura para tirar dúvida olha é eu estou atrás do público LGBT há tanto tempo mas eles cagam para mim porque assim é por isso que acabou aqui até no início no meu livro eu peço desculpas no início do livro eu falo gente peço desculpas ao público GLBT porque eu me refiro muito a ele e ela porque a minha clínica é muito ele e ela mas todas as técnicas valem só que eu já tentei já me joguei já fiz o homem gay é extremamente conservador tá então tem muito homem gay que ai vibrador ai não sabe prótese entendeu e tipo não quer muito experimentar o homem gay bem e as mulheres lésbicas tem um pouco essa sensação de que nós sabemos tudo e é isso aí entendeu então assim até mas sempre vão se surpreender quando eu dou aula tá assim tipo porque não sabem tudo porque não sabem porque ninguém foi ensinado então sabe sabe que você é lésbica não significa que você sabe entendeu é verdade a Jane tá fazendo uma pergunta aqui é é verdade que a pessoa que se masturba muito tem dificuldade de ter orgasmo com o parceiro absolutamente com penetração no caso com penetração no caso mais que você se masturba mais vontade você vai ter de transar pra começo de conversa então assim é uma forma natural de você aumentar a sua libido entendeu então de cara é é é é um benefício gigante e é é se isso vai mas fica difícil de ter orgasmo com a penetração se você se masturbar muito não muito não ao contrário você vai entender cada vez mais como o seu corpo funciona qual que é a sua resposta sexual o que que você gosta o que que você deixa de gostar velocidade necessidade isso vai trazer ao contrário assim mais que você pra mim masturbação é a solução do mundo né então mais que você se masturba mais que você vai entender como é que você vai conseguir ou controlar o seu orgasmo né e até ter a chance de ter orgasmo via penetração eu uma vez eu assisti o o Nício teu marido no no Jô Soares e o Jô Soares falando sobre sobre você sobre o sexo né como é sexóloga bababá e eu eu vi a cara assim do Jô Soares o Jô Soares virou oponente e falou assim porra cara você ter uma mulher dessa em casa eu não estaria aqui eu tava em casa foi muito bom essa reação do Jô foi maravilhosa já faz tempo isso mas eu eu fiz três blocos no Jô o Jô foi o que realmente a primeira coisa que meio que que eu fui algumas vezes nele mas a primeira vez foi tipo que realmente deu aquela primeira virada assim né aquela primeira que foi que eu fui escrever o livro e tudo mas assim acho que tem muita fantasia né Jussara assim claro que obviamente que a partir do momento que você tem informação gente informação é poder então a partir do momento que você sabe que primeiro informação sua informação em geral isso as chances por exemplo da minha vida sexual ser boa é muito maior do que a de qualquer outro normal porque eu estudo isso eu entendo disso as pessoas não tem noções básicas mas básicas que poderiam fazer toda a diferença nas suas vidas você acha que teria que ensinar mais bem as escolas aqui na Noruega ensina muito 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 eu fui até adotada mas acho que o Brasil as pessoas não sabem que o clitóris é um órgão de tere 14, 15, 16 centímetros não se ensina isso como é que e qual é o problema anatomia é anatomia gente como é que não pode a pessoa entender como é que anatomia que ela tem nem isso se ensina então assim o que que se ensina a colocar uma camisinha com uma banana gente pelo amor de Deus né não tem que mostrar o corpo humano e dali aqui mostra o corpo humano mesmo e vai explicando dificuldade de alcançar o prazer tudo tem sua idade tudo tem seu momento entendeu explicar os hormônios qual o efeito eu falo pra minha filha que tem 14 anos eu falo pra ela filha daqui até os seus 18 anos a sensação que você vai ter é que você tá drogada porque seus hormônios tão pra cima e pra baixo o dia inteiro então de manhã você tá alegre de tarde você tá chorando de noite você tá feliz de novo eufórica de tarde de noitão você tá deprimido isso é ser adolescente eles aí ela olhou pra mim com uma cara de maravilha e falou mãe é exatamente isso as pessoas não falam pra esses adolescentes o porquê elas se acham loucas bipolares porque toda hora é uma coisa diferente uma história aqui aí qualquer problema não sei o que lá as pessoas não sentam e explicam olha o que que acontece com o teu corpo como o que que você tá passando o que que entendeu é complicado a Diana tá falando que a maioria dos homens são egoístas não conhece bem o corpo da mulher eles teriam que ir pra um curso a da rua é responsável pelo seu próprio orgasmo meu bem quem tem que ir pra um curso é você uma vez que você entende sobre a sua sexualidade não tem ah esse cara é ruim de cama ele não tem uma bola de cristal se você pode liderar essa pessoa e ela vai show de bola se você conhece sobre sim sim e aí encontra uma pessoa que não vai que fica freando aí beijou e próxima entendeu porque tipo assim é você que tem que entender isso Diana eu tô rindo aqui ela falou exatamente o que você tinha que ouvir entendeu ela tá aqui fazendo várias perguntas é isso mesmo tem que mostrar pra ele seu corpo mulher é aqui que vai é aqui que funciona nada de sabe mas é uma das horas comenta nada entendeu como é que você acha que o homem vai entender ele não entende de nada ele tá fazendo aquela técnica que fez há cinco namorados atrás e a filha da mãe fingiu o orgasmo e aí ela delirou tanto e aí ele fica repetindo a mesma técnica de cinco anos atrás crente que tá bafando entendeu se você entrar nessa continuar né continuar a falsidade fingir o orgasmo segue-se mais propaganda enganosa não tem isso tem que parar e falar não é por aí o sexo mistura com o sentimento não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui Jane é aquilo que ela falou você tem que ensinar se não ensinar bye bye sexo mistura com o sentimento obviamente especialmente assim eu não gosto muito de falar que a mulher mas ela é mais emocional no sexo mas sim sexo é mas isso não tem nada a ver o fato de você ver o sexo como algo íntimo sensível aí que tá as pessoas confundem o fato delas darem valor né que o sexo tem então eu estou dando valor para o ato sexual então eu não preciso ir em busca do prazer ou ensinar ou guiar a pessoa a ter esse prazer ou eu não preciso saber o prazer não não tem nada a ver entendeu o fato de você sim entender se o seu corpo exigir exigir o prazer do outro entendeu não significa que você trata o sexo como algo banal ou que não há emoção tem um sentimento no meio absolutamente é aí a felicidade é infinita como tá dizendo o Edson que é verdade Edson tem que saber isso aí é meio complexo mas felicidade momentânea pelo menos temos mais momentos felizes com certeza verdade a felicidade às vezes vem junto de outras coisas né né Tati com certeza agora vamos eu gostaria que você falasse como é que tá bem eu tô em outro país né aqui graças a Deus nós já nos livramos de tudo né da pandemia já abriu só falta abrir agora as fronteiras pra alguns países e como é que tá essa relação do Brasil com o sexo da pandemia eu fiz uma eu fiz uma live com uma pessoa a gente tá falando sobre a violência o que está acontecendo né fiz uma pesquisa tá tendo muita violência entre marido e mulher não é agora nessa nessa é aquela coisa a ansiedade tá aumentada né então as reações ninguém tá num estado normal as nossas reações não estão vindo de um lugar da nossa normalidade estão vindo de um lugar de ansiedade então assim tem casais que nunca brigavam que agora estão implicando um com o outro a qualquer custo tem casais que de repente o homem que nunca foi violento tá batendo na mulher tá vindo de um lugar de frustração de desespero não justificando absolutamente nunca jamais levantar a mão pra uma mulher nem a mulher levantar a mão pro homem né enfim mas as nossas reações estão completamente alteradas entendeu então realmente tem aumentado isso eu fiz até um post um vídeo outro dia postei no meu Instagram com tipo 10 lugares pras pessoas ligarem ou irem ou não sei o que lá ou denunciarem ou poderem ir se fossem mulheres que estivessem passando por isso etc e tal porque é complicado pra mulher né que tá em casa num relacionamento violento agora tem tido várias relações diferentes tem gente que tá se masturbando demais o que também não é bom né tanto homens quanto mulheres porque a masturbação vai abaixar a ansiedade isso é isso é fato entendeu nada melhor na vida pra insônia do que uma masturbadinha antes de dormir gente fica a dica pra que rivotril se a gente tem um vibradorzinho maravilhoso mas o que que acontece é a a masturbação também se você tá se masturbando uma duas vezes por dia ok mas quando um negócio começa e você não consegue parar a energia sexual em excesso também se torna tóxica como tudo nessa vida né tudo se você vai beber demais se você vai comer demais né tudo que é exagerou mas a energia sexual é algo extremamente potente é algo extremamente que tem uma força muito grande então assim se ela também tá em excesso como tá nesse começa a fazer mais mal do que bem então eu tenho atendido casos até de pessoas que estão direto viciadas é então tenha certos comportamentos sexuais que tem se se levantar tem esse tem também as pessoas que não querem lidar com o sexo o que também gente é ok entendeu diante de uma ameaça né que cada um vai levar pra sua vida de uma forma diferente mas diante de uma ameaça tão gigante gente é absolutamente normal digamos assim você não é você não tá tipo uuuuh crazy night vambora né é a coisa é que o negócio tá se estendendo se estendendo se estendendo então o melhor o que a dica que eu realmente posso dar é que você sente com o seu parceiro converse e não finja que nada tá acontecendo sabe não empurra a situação com a barriga finge senta e coloca o nome aos bois olha eu não tô com tesão eu não tô conseguindo eu tô preocupada eu sinto que a minha ansiedade entendeu porque pelo menos o cara ou a mulher vai virar e falar assim ah ufa entendeu beleza não é nada comigo é uma ansiedade e aí você vai levando entendeu mas assim trazer um colocar um elefante gigante branco no meio dessa equação não é uma boa é concordo com você bem então você em 2018 não 2017 você lançou um jogo de tabuleiro como terapia para ajudar na vida a dois fala um pouco disso aí ah eu adoro eu queria que ele tivesse aqui é o Vem Transar com a gente o jogo esse jogo eu vou te falar que deu tanto trabalho quanto o livro porque ele foi psicologicamente pensado mesmo não foi um jogo tipo ai pum sabe verdade é consequência ele é um jogo que tem três fases e que tem perguntas e tarefas sim só que cada fase vai se assim cada fase se interliga com a próxima então é gradativo e na verdade eu fiz esse jogo para as pessoas captarem informações sobre o seu parceiro entendeu você começar a arquivar as informações entendeu então as perguntas e as tarefas são estratégicas para você adquirir o conhecimento que você precisa para conseguir ter uma vida sexual legal entendeu não é tipo ah pega uma garrafa e faça uma dança não são estrategicamente pensadas entendeu então você pode pegar esse jogo reunir amigos casais e fazer também quer dizer não só se for um swing né porque não a primeira fase vocês estão vestidos a segunda já não está sem blusa a terceira é pelada é você ele ou ela é você e o seu par digamos assim legal legal bem nós já estamos com quase é 50 minutos tá e eu quero salvar no IGTV eu gostaria que você fala um pouco mais onde é que as pessoas te acham onde é que você os seus produtos quando é que você vai entrar com as suas palestras fala de novo aí para as pessoas que agora eu acho que o lançamento porque a gente fez o lançamento semente agora acho que o lançamento a gente deve fazer daqui a um mês mais ou menos que é o meu curso virtual tudo do lado no meu Instagram na minha bio tem um link que é www.atpress.com.br para a loja virtual lá tem um blog também com artigos no meu Instagram gente se vocês querem saber sobre sexo pelo amor de Deus eu só falo de sexo o dia inteiro então tem vídeos tem dicas tem informações tem tudo e às vezes é só isso que você precisa de uma dica de uma para as coisas darem uma mudada lá no Instagram você vê tudo o livro na Saraiva no todas essas livrarias aí Amazon que tem e e é isso é e o livro tá também que as pessoas podem ler na Amazon na Travessa se você colocar vem transar comigo no Google sai um monte de livraria ok muito obrigada tá obrigada Tati um beijo eu queria eu queria estar onde você está nossa senhora tudo que eu queria mas olha um beijo gigante obrigada pela live obrigada pelo carinho gente Carlinha se você tiver aí beijo meu amor beijo muito obrigada tchau tchau beijo